Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Governo do Estado inaugura novo sistema de esgotamento sanitário que interliga 11 bairros da capital. O número de partidos políticos no país pode saltar de 35 para 108 este ano. Prefeitura de Fortaleza entrega o sexto posto de coleta de leite materno da Rede Pública Municipal de Saúde. O projeto voluntário Maré Vida leva deficientes físicos para o surf. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. Mais de 30 mil moradores da área leste de Fortaleza serão beneficiados com um novo sistema de esgotamento sanitário. Na manhã de hoje o governador do Estado inaugurou o equipamento que vai disponibilizar rede coletora de esgoto e contribuir com a preservação ambiental da área. O investimento foi de 115 milhões de reais. O novo sistema de esgotamento sanitário vai viabilizar a interligação de mais de 9 mil imóveis em 11 bairros de Fortaleza. A rede deve beneficiar cerca de 30 mil pessoas e passará a coletar o esgoto gerado nas residências. Mas para isso, os moradores devem adaptar as instalações hidráulicas de cada domicílio ao novo sistema para que o esgoto siga para a estação da Cagesse mais próxima. Ao todo, cinco estações foram inauguradas. Só esta tem capacidade para armazenar 240 litros por segundo. Daqui, o esgotamento sanitário seguirá para a estação de pré-condicionamento de esgoto, a EPC, no bairro Moura Brasil. Com essa obra, a gente crê que vai gerar um pouco mais de melhoria de qualidade de vida para a população, porque aí você vai deixar de ter esgoto jogado na rua ou esgoto jogado em fossas, muitas vezes inadequado e que estão contaminando o lençol. Então, você vai conseguir melhorar, inclusive, o rio Cocó, tá? Porque a coleta vai ser feita e a destinação desse esgoto vai ser adequada, inclusive, à legislação ambiental. O novo sistema integra as bacias localizadas na margem direita do rio Cocó. Um investimento de 115 milhões de reais. A iniciativa amplia de 58% de cobertura de esgotamento sanitário para 62%. Eu sempre defendo que uma cidade tem que ser saneada 100%. E isso, nesse esforço, o governador Camilo Santana vem, aos poucos, com o prefeito Roberto Claudio, avançando nesse sentido. É saneamento, é margeando o Cocó, que ainda tem a questão de aliviar o Cocó, de sanear o Cocó. Eu acredito que, em mais aí, três ou quatro anos de governo, não só do governador como do prefeito, nós vamos ter fatalidade saneada totalmente. Está prevista ainda uma segunda etapa do projeto, que deve atingir a margem esquerda do Cocó. E, de acordo com o governador Camilo Santana, a meta é chegar, nos próximos dois anos, a 70% de cobertura sanitária na capital. Para tanto, além dos investimentos na rede, também serão realizadas campanhas e visitas para conscientizar a população sobre a importância da interligação com a rede de esgotamento sanitário. A Cagesse já faz, permanentemente, uma campanha, não só em relação ao esgoto, mas também em relação à água, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E a gente tem também políticas de financiamento, seja através do FECOP, seja através da própria Cagesse, onde pode garantir que a população, porque, às vezes, a população tem que quebrar o piso da casa para fazer a interligação. Então, nós estamos, já tem, mas nós estamos construindo também algumas ações que a gente possa ampliar para garantir. O importante não é só ter a rede implantada na rua. O importante é que toda a população faça a interligação no sistema para garantir que o esgoto tenha um destino adequado e um tratamento adequado. O Brasil tem hoje 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, aptos a lançar candidatos nas eleições deste ano. Mas um número bem maior de agremiações poderá participar do próximo pleito. 73 legendas estão em processo de formação no país. São muitos, 35 partidos políticos no Brasil. Mas o número pode mais que dobrar. É que 73 novos estão em processo de formação. As legendas já comunicaram ao Tribunal Superior Eleitoral que conseguiram o registro civil em cartório, um dos primeiros requisitos de criação de partidos políticos no país. O fenômeno político, né? Quando há uma crise, os atores aparecem, né? Para fazer o contraponto, seja qual for. Imagino, uma ocasião propícia para aparecer novo partido, nova liderança. Então, algumas originais, autênticas, ou seja, da sociedade e outras não. São grupos oportunistas, né? Que criam determinado grupo e começam a se apresentar como alternativa política, né? Benedito Bezerril é vice-presidente do PCdoB, um dos partidos mais antigos do Brasil. São 96 anos de existência. Na avaliação do líder partidário, o problema não é a criação de partidos, mas a qualidade deles. A democracia, ela se fortalece com partidos atuantes, né? É que representem os diversos segmentos e o pensamento que existe na sociedade. Isto é o que se deseja, né? É o que seria importante para o desenvolvimento da democracia no país. Este cientista político avalia com cautela a formação de novos partidos políticos no país. Eles mudam a fachada e tiram um pouquinho da cabeça do eleitor o nome do partido que era envolvido com algum escândalo político. Eles tiram o nome do partido e colocam um slogan. Um slogan de movimento como Avante, Livres, Patriota. Todos eles remetem alguma forma, algum movimento, alguma força. Isso é um slogan de marketing. O eleitor vai ter mais opções de legendas para escolher. Mas será que ele concorda ou pelo menos sabe a quantidade de partidos que tem no país? Você sabe quantos partidos políticos tem no Brasil? Quantos partidos políticos? Um monte. Cada dia com mais, né? Só bagunça mais ainda. Só para complicar. Para complicar, você não conhece a ideologia dos partidos, você não sabe o que um partido quer. Você se liga muito no candidato, mas partido é uma coisa secundária. Os proprietários de veículos automotores vão ter mais uma conta para pagar em janeiro. A asseguradora líder, empresa responsável pela administração do DPVAT, anunciou que o seguro deve ser quitado até o dia 31 deste mês. Os proprietários de veículos automotores vão ter que desembolsar mais dinheiro este mês. Além do IPVA, terão que arcar com os custos do DPVAT. A asseguradora líder, empresa responsável pela administração do seguro, anunciou que esse débito deve ser quitado até o dia 31 de janeiro, para todas as categorias e finais de placas. Aqui no Ceará, o DPVAT era cobrado junto com o licenciamento. Mudança que divide opiniões. Afinal de anos, chega as contas tudo junto. Aí o peso é grande para todo mundo, né? O atuante vai ser cobrado melhor, né? Independente de vir junto com o emplacamento, até dá uma folga maior para a gente, porque vindo junto é um valor maior, entendeu? Você parado do jeito que estão as coisas no Brasil hoje, fica até melhor. O DETRAN, Ceará, explica que o DPVAT é de responsabilidade apenas da líder. A cobrança do seguro, junto com a do licenciamento, era uma forma de dar comodidade ao proprietário do veículo na hora de efetuar os pagamentos dessas contas. O órgão afirma que não vai multar pela falta de pagamento do DPVAT. Esse débito só será verificado quando vencer o licenciamento. O DETRAN só vai olhar para o DPVAT do usuário no mês que ele for licenciar. Se ele tiver kits com o DPVAT naquele mês, nós licenciaríamos o veículo do usuário por mais um ano. Por meio de nota, a seguradora líder informa que se houver inadimplência, o proprietário do veículo perde o direito ao seguro em caso de acidente, sendo esse o condutor no momento do sinistro. Os demais envolvidos, passageiros ou pedestres, permanecem cobertos pelo DPVAT. Para emitir um boleto, é necessário acessar o site do DETRAN. A seguir, Prefeitura de Fortaleza entrega um novo posto de coleta de leite materno na rede municipal de saúde. Veja também. O projeto Maré Vida leva deficientes físicos para o surf. É logo depois do intervalo. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doa em sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Doa em sangue, regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou A, B, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até quatro vidas. Por isso, é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue, regularmente, e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde. É um local que a gente preserva de encontro mesmo da família. Pesquisa mostra que brasileiros desistem de consumir pela dificuldade de estacionar o veículo. Esta é uma realidade principalmente das grandes cidades como Fortaleza. Você já deixou de comprar algo por não ter onde estacionar? Com certeza, não só por esse constrangimento, como também já fui multado em razão da falta da zona azul. Levo em consideração o acesso às ruas que eu vou parar e por onde eu vou andar. Paro mais longe, mas eu arranjo o estacionamento e ando a pé. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 52% dos brasileiros que possuem veículos já deixaram de fazer uma compra pela falta de estacionamento. O levantamento apresentou ainda que 7 em cada 10 pessoas motorizadas disseram que dão preferência a centros comerciais que oferecem estacionamento próprio ou nas imediações. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, a falta de estacionamento é uma realidade no comércio da capital, principalmente no centro da cidade. Mas que os comerciantes têm debatido com a Prefeitura alternativas para as 350 mil pessoas que circulam no centro, como a criação de faixas exclusivas de ônibus, ciclofaixas e bicicletas compartilhadas. As ciclovias realmente melhoraram e fez também alguns binários, como o da Santos Dumont e o binário da Dom Luiz. E isso fez o fluxo de carro, seja o transporte público ou particular, fluido melhor. Isso tem dado um resultado melhor. Mas realmente, aqui para o centro da cidade, nós precisamos de estacionamento de garagem. E com isso, realmente, o consumidor vai se sentir mais seguro em vir no seu carro e ter realmente onde estacionar com toda a segurança. Este especialista explica que a mobilidade urbana afeta todos os setores, inclusive o comércio. A cultura do brasileiro de andar em carro próprio dificulta a questão da falta de estacionamento. O professor Mário Azevedo destaca que a Prefeitura tem buscado encontrar alternativas para deixar o sistema de transporte mais democrático, ampliando assim as opções para uma mobilidade urbana mais ampla. A Prefeitura tem investido em estruturas exclusivas para o transporte público, que é um transporte mais eficiente, então merece essa exclusividade no espaço viário. Tem também a questão de facilitar o uso da bicicleta. Então, isso vai tornando mais democrático o uso do sistema viário, porque antes era algo muito mais de quem tinha automóvel, e agora você vai tirando o espaço, reservando mais para essas pessoas que estão usando transporte público ou bicicleta. A Prefeitura de Fortaleza entregou hoje o sexto posto de coleta de leite materno da Rede Municipal de Saúde. A nova sala de apoio está localizada no posto de saúde Roberto Bruno, no bairro de Fátima. Esta já é a sexta sala de apoio às mulheres que amamentam, inaugurada em Fortaleza. Um espaço voltado para a coleta de leite humano e para o compartilhamento de informações sobre os benefícios do aleitamento materno. Além disso, serve também para a divulgação de técnicas que vão auxiliar as mães na boa amamentação. Muitas vezes a mãe é o primeiro filho, não sabe qual é a técnica, acha que não tem leite e precisa de um certo estímulo, de uma educação, de um incentivo. Até porque o leite materno é o melhor remédio, a melhor vacina e é a ação que mais previne doença e morte das crianças no primeiro ano de vida. O prefeito Roberto Claudio disse que a abertura de salas de apoio à amamentação faz parte da política municipal para reduzir ainda mais a taxa de mortalidade infantil na cidade, que hoje é de 10 a 11% de mortes para cada mil nascidos vivos. Um parâmetro já considerado melhor que o nacional, mas que a meta é baixar para um dígito para cada mil nascidos vivos. Por isso, ele reforça que irá ampliar ainda mais a rede de proteção infantil. A gente está fazendo algumas tarefas, ampliando leitos e qualificando leitos de UTI de médio e alto risco, ampliando e qualificando a assistência ao parque na rede e agora também se preocupando em garantir o aleitamento materno acessível, exclusivo, dentro do posto estimulando a mãe e no hospital, garantindo esse leite para as pessoas que precisam. A sala entregue à população fica no posto de saúde Roberto Bruno, na avenida Borges de Mello. O local conta com o apoio de um enfermeiro e um técnico, que foram capacitados justamente com o objetivo de proporcionar o melhor acolhimento às mulheres, esclarecendo dúvidas e repassando orientações sobre o assunto. Para que vocês tenham uma ideia, no ano de 2017, nós coletamos nessas salas 250 litros de leite humano. Cada litro desses beneficia 10 crianças prematuras. Então é um impacto muito importante para a saúde dessas crianças, porque nós sabemos, é cientificamente comprovado, que uma criança que é alimentada com leite humano, ela tem muito mais chance de sobrevivência, menor risco de doença do que aquela que é alimentada com leite artificial. Uma iniciativa voluntária possibilita que deficientes físicos tenham a oportunidade de surfar. O projeto Maré Vida estimula a superação e devolve autoestima aos praticantes. Olhando assim, não dá nem para imaginar dos desafios que eles são capazes de vencer. Não é limitação que paralisa essa moçada. Com pouca idade, Juan não se abate com a falta de uma perna. Em 2015, depois de um câncer, a perna foi amputada. Sem um membro, o garoto encontrou no surf, no esporte, um momento de alegria e superação. Quando eu fiquei com a maior, eu aprendi a ser campeão mundial de surf. A depressão poderia ser o caminho de Rafael. As consequências de um grave acidente de moto em 2013, além do trauma físico, o deixaram muito abalado psicologicamente. Veio a depressão, após a amputação, eu não queria ver ninguém, aquela coisa toda. E amigos me convidaram para o esporte, né? Veio a natação paralímpica, aí depois veio a me conhecer o atletismo. Aí depois disso, eu achava que faltava algo para me fazer, que eu ainda não estava super satisfeito com o esporte. Aí eu conheci o surf, né? Juan e Rafael, os dois já pegavam ondas antes da deficiência física. E como deixar uma paixão para trás? Não, eles foram em frente após conhecerem o surf adaptado. O projeto voluntário Maré Vida, desde 2016, adapta a prática do surf para pessoas com alguma deficiência física. O nosso objetivo do Amar é Vida é abranger o máximo de pessoas com limitações, algum tipo de deficiência, que a gente possa estar desenvolvendo esse esporte no meio da socialização, interação. E o esporte, assim, propriamente dito, né? Para que eles se sintam capazes, se sintam pessoas normais e que possam praticar um esporte com qualquer outro. Então, a nossa busca é de dar um conforto para que essas pessoas possam ser pessoas, assim, ativas, né? No convívio pessoal e interpessoal, que possam estar na prática esportiva. Já falamos muito. O que eles querem, o que ele quer, o Juan, é cair no mar. Eu quero cair no mar. Quando eu cair no mar, vocês vão ver o surfar, vão ficar em pé e tudo. Mas antes de entrar na água, há um processo de adaptação ainda aqui na areia. O importante é respeitar a individualidade de cada aluno. É isso mesmo, professor. É, aqui a gente procura respeitar essa individualidade, a limitação de cada um. A gente procura passar uma pequena introdução do gesto técnico para que na água não haja dúvidas. Mas esse momento da gente, ele tem que ser curto e aproveitado. Então, a gente faz toda essa introdução na areia para que cada um faça seu movimento e pegue essa onda perfeita. O projeto é voluntário e precisa de ajuda. O material que eu uso é o material da escola, mas muitos momentos a gente tem que adaptar a cada deficiência. Tipo, a gente tem pessoas com paralisia cerebral, tem que adaptar o material a essa pessoa. Então, a gente não tem um material adequado, mas a gente tenta sempre dar esse conforto com o que a gente tem. para poder ajustar para que a gente possa fazer esse atendimento. Solidariedade, adrenalina, força de vontade, superação na vida e na água. O Jornal Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. A gente volta na segunda-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite.